Há alguns meses, os moradores de Querma do Rio Claro têm feito usuras críticas com relação à infraestrutura do município, principalmente às vias públicas. As ruas e passeios estão desvalorizadas, com grandes buracos, o que está causando desconforto para os moradores querberitanos, principalmente para aqueles que dirigem carros, motos e outros veículos. Além das ruas do município, a zona rural também pede socorro.